Nessa nossa aplicaçãozinha aqui do LiveWare, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar a opção de curtir e descurtir aqui um tweet. Quando o curtir vem curtir com o usuário autenticado, tem que verificar se o usuário autenticado curtiu. Então tem uma série de verificaçõeszinhas que a gente tem que se atentar aqui para rodar certinho. Então o primeiro passo a fazer, vamos criar aqui o nosso model, que é o nosso model de like, like, curtir, enfim. E a gente vai criar também o nosso migration para relacionar o tweet com o usuário que foi curtido, enfim. Então vamos fazer isso. Então primeiramente vem aqui o nosso projeto. No link comando, o do ponto php artisan make 2.model. Vou criar aqui o nosso model chamado like, por exemplo. E menos em para criar o arquivo de migration correspondente. Tirou aqui o nosso model. E já criou também o nosso arquivo de migration aqui. O que vai ter indo aqui? Eu já vou copiar aqui que a gente vai ter relacionamento com o usuário e vai ter relacionamento com o tweet. Vamos pegar aqui o nosso migration de tweet, já tem um relacionamento pronto aqui, só para adiantar, ser mais rápido. Então relacionamento com o usuário e com o tweet.id. E agora é só criar as chaves estrangeiras, exatamente como a gente fez aqui. Então relacionar a coluna user.id com o id da tabela users. E eu vou relacionar o tweet.id com o id da tabela tweets. Feito. Agora o que eu faço? Eu crio essa tabela então. Pega a p artisan make 3.model. A tabela foi criada com sucesso, sem nenhum erro, tudo mais. E agora o que a gente faz? Eu vou lá no nosso models e já trabalho os relacionamentos no filo. Então primeiro a gente vai trabalhar aqui no filo. Aqui no filo eu vou colocar o user.id. Só para indicar qual foi o usuário que curtiu. Qual foi o tweet que ele curtiu. Aqui eu vou criar o relacionamento de one to man. Para pegar, ou seja, um curtido aqui. Qual foi o usuário que curtiu ela. E também depois a gente tem que fazer lá no user para pegar quais curtidas que ele deu. Então a gente vai ter aqui o user. Para pegar qual foi o user que é o dono de uma curtida específica. Nunca esqueça o return aqui. Então belongs to. Aqui é o nosso nome de man to one. Com o user. Então posso copiar esse método aqui. E eu vou pegar aqui tweet. Aí eu venho aqui no nosso model tweet, por exemplo. Vou criar o relacionamento aqui de hash man. Para pegar todas as curtidas de um tweet. Depois tem uma verificação que a gente vai fazer. Para pegar apenas curtidas do usuário autenticado. Então se eu quiser recuperar todas as curtidas. De um tweet. Eu utilizo esse relacionamento aqui. Então aqui a gente tem um relacionamento de hash man. De one to man. Aqui está feito. E aqui no user para pegar todas as curtidas dele. Se você quiser saber quais são os tweets que o usuário curtiu. A gente pega através desse relacionamento aqui. Então os nossos relacionamentos por enquanto estão ok. Tem um pequeno detalhezinho aqui no nosso tweet. Que depois eu vou filtrar. Mas por hora está ok. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui então no nosso. Primeiramente nossa view. A opção do curtir e descurtir. Então como que a gente pode fazer isso? Vou vir aqui no nosso view. Então vem dentro de views. Não, não. Aqui dentro de views. Tem de views aqui. Resources views. E aqui dentro de liveware. Nós temos aqui o nosso show tweets. Aqui está exibindo o tweet. Eu vou colocar aqui a opção de curtir e descurtir. Como que a gente pode fazer para colocar essa opção de curtir e descurtir? Aqui por exemplo. Se a gente pegar lá nosso tweet. Lembra que o nosso tweet que a gente criou. Esse relacionamento que retorna todas as curtidas de um tweet. Cadê aqui o nosso tweet? Realmente o nosso likes. Então eu vou utilizar esse cara aqui para saber se esse tweet tem curtidas ou não. Então como que a gente pode fazer isso? Aqui eu posso pegar a nossa variável tweet. Que está no loop aqui. Então o nosso tweet. Likes. Eu verifico se ele tem curtidas. Então aqui eu pego o relacionamento. Então aqui eu pegaria todas as curtidas que ele teve. Retornar os dias e isso. Então nesse likes aqui eu posso pegar por exemplo. O count. Para saber quantas curtidas teve. Por exemplo. Se tiver uma curtida retorna 1, 0 e assim por diante. Por exemplo é 0 porque não tem nenhuma curtida. Então aqui eu faço um if. Usando o tweet obviamente. A diretiva. Então se tiver curtidas. Eu vou fazer uma coisa. Ou seja. Eu vou exibir a opção de curtir. De descurtir na verdade. Se não tiver. Eu faço a opção de curtir. Então eu faço um else aqui. Decorando if. Então se tiver curtidas. Eu vou colocar um link aqui. Com a opção de descurtir. Um like. Caso contrário. Eu vou colocar um link aqui. Com a opção de curtir. Depois de trabalhar as cores. Pode colocar um coraçãozinho. Um não coração. Enfim. Esse é o limite aqui. Então se eu tiver curtida. A opção de descurtir. Ok. Se eu atualizo aqui agora. Todos estão com a opção de curtir. Porque nenhum está curtido ainda. Se eu falar no banco de dados. E inserir uma curtida. Independente para o usuário que eu colocar. Ele já vai mudar aqui para descurtir. Por exemplo. Se eu vier nesse tweet aqui. E inserir lá na nossa tabela de likes. Fingindo que ele foi curtido por algum usuário. Ele simplesmente. Já vai bugar nosso processo aqui. Porque vai falar que o usuário atual. Quem está autenticado aqui. Curtiu esse cara. Por quê? Porque aqui no nosso relacionamento. No nosso tweet aqui. Eu estou retornando todas as curtidas. Independente do usuário. O que a gente pode fazer aqui. Para resolver esse caso. Eu posso filtrar todas as curtidas. De um tweet. Do usuário autenticado. Como? Basta simplesmente. Vindo diretamente. No meu próprio relacionamento aqui. Aqui eu já deixo automático. Toda vez que eu utilize esse relacionamento. Vai aplicar esse filtro. Então aqui eu faço um error. E nesse error. Basta simplesmente filtrar. Pelo usuário autenticado. Podia passar aqui já um user id. Seja igual. Ao id do usuário autenticado. Passe aqui. Off. User. Id. Isso aqui já resolve muito bem. Esse caso aqui. Porém. Eu acho interessante. A gente verificar. Porque talvez. Você vai exibir lá. Por exemplo. Todos os tweets. E vai exibir as curtidas desse tweet. Independente do usuário autenticado. Em outra seção. Então. Nessa outra seção. Talvez não está autenticado. Esse usuário. Então é interessante. A gente aplicar esse filtro condicionalmente. Caso o usuário esteja autenticado. Como que a gente faz isso? Bem simples. Aqui eu passo a função de callback. Uma função de callback. Aqui eu passo a nossa carry. Para dar continuidade nessa carry aqui. Que a gente está trabalhando. Essa variável carry. Para chamar qualquer nome. Aqui eu vou verificar. Se o usuário está autenticado. O único que eu verifico. Faço um off. Utilizando o próprio helper aqui. Check. Se eu estiver autenticado. Returning true. Então se o usuário estiver autenticado. Aí eu pego o nosso where aqui. Ou seja. O nosso parâmetro da função de callback. O nosso where. Nosso carry. E aplico um where nele. Nesse where. Eu passo o nosso filtro aqui. Isso aqui já resolve. Então se o usuário estiver autenticado. A gente vai aplicar o filtro. Trazendo as penas. Os curtidas do usuário autenticado. Isso aqui já resolve. Muito bem o nosso caso aqui. Vai atender muito bem. Então se eu volto aqui. Obviamente como o meu usuário não curte nada. Não tem nada. Então o que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai criar a nossa action. Para quando eu clicar aqui no botão de curtir. Já vai inserir o registro. Desse usuário que está autenticado. Indicando que ele curtiu. Esse tweet em específico. Então a gente vai ver algumas opções. Como por exemplo. Action. Com passagem de parâmetros. E vai ver. Tu entender um pouquinho mais. Dessa dinâmica de tudo mais. Que o liveware pode nos proporcionar aqui. Então está ficando bem legal a nossa aplicação. E olha que tem muita coisa boa por ver ainda. Que o liveware pode nos proporcionar aqui. Tesse dú seek. Legenda por Sônia Ruberti